Eu sinto o teu vento soprar A tua cara se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços a pé estou Coração rendido do altar Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro por fora De dentro por fora Eu sinto o teu vento soprar A tua cara se manifestar